Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, tendo a nós e os caminhos a Deus. Caros irmãos e irmãs, nós estamos no início, dando a abertura ao trigo pascal, onde celebramos o mistério da nossa fé, onde vemos dentro de nós tudo aquilo que Jesus fez por amor a cada um de nós, paixão, morte e ressurreição. Hoje, esse é um dia especial para todos nós, para a igreja, é o dia em que se celebra a instituição do sacerdócio, de manhã, na catedral, vai ser metade na missa dos santos olhos, os homens e os ministros, ordenados, renovam o seu ministério, suas promessas. À noite, é celebrada a instituição da Santa Ceia, da Eucaristia, portanto, caros irmãos e irmãs, é um dia de ação de graças, é um dia festivo, é um dia de alegria, é um dia de olhar para Deus, e agradecer, porque Ele é generoso para cada um de nós, porque Ele nos chama com o mesmo amor que amou o seu filho. Ele não faz terminação de pessoas, mas nos chama com o coração de Pai, abraçando a todos, acolhendo a todos, celebração da misericórdia divina, onde Deus, o seu amor, se derrama por cada um de nós. e a Eucaristia, caros irmãos e irmãs, é ação de graças. Eucaristia é ação de graças. Comunhão é uma palavra que nos coloca como que no centro da Santa Igreja, hoje nós, em comum união, participamos do mistério da salvação da humanidade. A instituição da Eucaristia, para João, tem um significado bastante interessante, que a liturgia nos traz bem diferente dos Evangelhos sinóticos. Para João é serviço, por isso há muitos que, talvez eles tenham conta que esse dia seja instituição da Eucaristia, porque se chama missa do Lava Pés. A Eucaristia é serviço, é doação, é entrega, é compreensão do mistério e do amor de Deus para o bocadão de nós. Deus que desce para nos servir. Deus que vem ao nosso corpo, se faz humano, para nos elevar à dignidade, para nos tornar santos, para nos tornar perfeitos, e para nos tornar um impreensível e adquiridos. Deus que se faz pequeno, para nos agradecer. Deus que se faz humilde, para nos elevar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia, na palavra de hoje, nos apresenta três cenários muito importantes, e significativos para a nossa vivência deste tempo, deste livro Páscoa. Na primeira leitura, nós temos a Páscoa do Judeu. A Páscoa do Judeu, nos apresenta alguns indicativos importantes para a nossa vivência crística. Para os judeus, esta Páscoa tem a ver com partilha, solidariedade, compromisso com a vida do outro, a pressa para a libertação, de um estado de escravidão, para a plena liberdade em Deus. Por isso, caros irmãos e irmãs, o cenário que é afetado, que é manifestado, que foi manifestado nesta leitura, rico em significado, símbolo para nos dizer que a libertação do povo de Deus tem pressa, e é urgente para ontem. Portanto, é o grande convite para que nós nos coloquemos em caminhar, para que nós sejamos livres e possamos libertar os outros. a Páscoa dos judeus, passagem nesse estado de escravidão, para o estado de liberdade, onde o Senhor se faz presídio na história desse povo, conduz esse povo, e a identidade daquele povo, do povo de Deus. Fazer isto por todas as rações, perpetuamente, para que não se esqueça, mas que se renove constantemente, estes sacrifícios que o faz, por nós. Primeira carta de Paulo aos polígios, nós temos ali, serve daquilo que nós celebramos hoje, a Eucaristia. Jesus, que pega o pão, abençoa, dá graças, partilha, alimento, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim, fazer memória, não é uma lembrança do passado, mas é uma atualização, é uma atualização, daquilo que Jesus fez, naquela feia de rapaz, o promisso com a vida, diante dos apóstolos, Jesus fez, serve, aquilo que Ele tem de bem, a sua própria, a seu corpo, e seu sangue, se entrega a Deus. O Evangelho, nós acabamos de ouvir, logo no início, o Evangelho de João, segundo João, vem com uma frase, que perpassa todo o Evangelho, a minha hora, ainda não chegou, e hoje diz, Jesus sabia, que tinha chegado a sua hora, no momento de Jesus, como que, Jesus faz uma síntese, na sua vida, na sua ação transformadora, e salvadora do povo, sabia que chegava a sua hora, tendo a amar os seus, amou-os até o fim, até o fim, isto aqui, deixa para nós, algo de fidelidade, de compromisso, de entrega, de consciência, de que tudo aquilo, que Ele podia fazer, que Ele veio realizar, Ele realizou plenamente, um orador, a carne de Deus, não foi poderes e medido, mas porque Deus, porque Deus anda, fez, aquilo que Ele fez, diante de um momento, último, a ultimação pública de Jesus, a ultimação, e comunidade de Jesus, Jesus, jogou em todos os discípulos, e aliva a ceia, a arco-língua, a ceia, a comunhão, o almoço, o almoço, o almoço, nos coloca, como que, diante do homem, como família, no mesmo nível, na intimidade, na intimidade, do lar, na intimidade, e na vida, ali, Jesus, faz o último gesto, o gesto, que, Pedro, teve dificuldade, de cobrir, o gesto, que, veja para nós, sinal, importantíssimo, da não discriminação, Jesus, sabia, muito bem, quem, ele iria entregar, e que, aquele discípulo, tinha alguém, também, que, entre eles, não negaria, Jesus, lavou o pente, os pés de todos, que todos, não fez discriminação, sinal, sinal do amor, sinal da entrega, sinal do compromisso, daquilo, que ele veio, e a vida, salvar a todos, amar a todos, se entregar por todos, Pedro, resiste, Senhor, os meus pés, não, mas Jesus, chamar-lhes, se eu não, lavar os meus pés, o pão, terá, parte, comigo, o gesto, simples, humilde, mas, de profundidade, intensa, lavar os pés, é deixar, que Jesus, transforma, o teu coração, a tua vida, tire, que, teu coração, aquilo, que preciso, dirá, transforme, o teu coração, naquilo, que é preciso, transformar, não é, uma, apenas, uma purificação, de uma parte, do corpo, e o bingo, do corpo, mas, é uma, pela transformação, de vida, não terás, parte, comigo, não terás, parte, comigo, mas, ainda assim, Deus, respeita, a nossa, liberdade, religião, Deus, respeita, a nossa, decisão, Jesus, sabia, que, Judas, já está, na conta, diz, se o diabo, já tem entrado, do coração, de Judas, coração, é a essência, da pessoa, do amor, Jesus, fez, o que precisaram, fazer, a outra, parte, com cada, de nós, depende, do meu ser, depende, do seu ser, depende, da tua atitude, depende, da tua abertura, depende, da tua renúncia, depende, daquilo, abraça-se, Jesus, amou, todos, fez, por todos, a inação, alguns, não aceitavam, não abraçavam, depois, de ter lavado, os pés, aí sim, há a missão, vocês me chamam, Senhor e regem, vocês, veem, porque, eu sou, se eu, me regegui, de humildade, para lavar, os seus pés, faça, isso, entre vocês, amem-se, sirvam-se, trabalhe, a direção, da comunidade, ou da comunhão, pelo seu, sejam, unidos, e sejam, unidos, sejam, unidos, sejam, humildes, para poder, seguir, os passos, do Senhor, é feito assim, mas, deixa para nós, imperativo, fundamental, saber, que Deus, nos ama, mas, saber, que Deus, também, respeita, a minha liberdade, portanto, eu preciso, também, aderir, ao projeto, aderir, ao projeto, de alimentação, ser comunhão, fazer comunhão, transformar a vida, a limitar, se tornar convívio, estar a ser azeite, purificar, e transformar, para a vida, não pode, não pode, não é? Eucaristia, ação de graças, hoje, os nossos ministros, estarão fazendo, a renovação, dos seus ministérios, convulgar, 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 e sangue de Cristo, isso é para todos nós, batizados, convulgar, o corpo, e sangue de Cristo, significa, convulgar, o seu projeto, e convulgar, o seu projeto, é cumprir, e ter, o projeto de Jesus, para poder seguir, e assim, a renovação, Deus, liberta, o povo, de Israel, Páscoa, de Júlio, Deus, alimenta, o povo, de Israel, para, a chegar, para o exercício, da missão, o sangue, e espelha o povo, e espelha o sangue, fazer isto, em memória de mim, sabendo, que tinha chegado a sua hora, ou, até o fim, lá vão os pés, caros irmãos e irmãs, a comunidade, do povo cristão, deve ser, por excelência, a comunidade, para, o serviço, da gratidão, da disponibilidade, da comunhão, da unidade, saber superar, saber superar, os obstáculos, em vista do bem maior, saber, transformar, situações, em algo melhor, do bem maior, é o projeto, de Jesus Cristo, por isto, convido, aos ministros, ao, momento, de fizer, as, renovação, do seu ministério, abra o seu coração, transforme a sua vida, deixe, Deus, a mente, aí dentro de você, Deus, deixe, que Jesus, lave esse coração, transforme essa vida, para que, tenhas o coração, as semelhências, o coração, do Senhor Jesus, o coração, do Senhor, o coração, o que se entrega, o coração, o que se muda, o coração, o que se abre, o coração, o que se derrama, de amor, para que, de fato, possamos, nos qualificar, como uma comunidade, cristã, e, povo, Deus, batizado, que, comum, o corpo e sangue, do Senhor, e que, a nossa vida, seja, uma grande comunhão, para tantos irmãos e irmãs, Louvado seja, o nosso serpô, Jesus Cristo. Amém.